Nós realizamos uma sessão de debates temáticos nessa casa, inclusive com presenças internacionais de médicos, cientistas, no dia 26 de fevereiro, sobre a inclusão da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de seis meses a cinco anos no PNI, na qual a senhora foi devidamente convidada, foi uma das primeiras a ter sido convidada, mas não só não veio a essa casa, como não mandou sequer representante, mostrando um desrespeito, não apenas ao Senado, ao Congresso Nacional, mas também ao povo brasileiro, é bom que se diga, porque é um assunto que uma parcela da população, ela se preocupa. E o que a gente ouviu aqui, eu gostaria muito que a senhora tivesse ouvido, é algo que o Brasil precisa de respostas. Quais vacinas contra a Covid-19 estão autorizadas para crianças de seis meses a cinco anos no Brasil? E com base em quais estudos de eficácia e segurança, essas autorizações foram concedidas? Deixando claro que o Brasil é o único país do mundo que impõe vacinação obrigatória para crianças dessa tenra idade. A própria OMS não recomenda a vacina obrigatória. O Brasil teima em insistir com isso, algo que nós consideramos muito estranho, até pelos relatos dos médicos que aqui trouxeram. Afirma o Ministério da Saúde que a inclusão da vacina no PNI foi feita por uma simples nota técnica, que sequer foi assinada pela senhora. Uma simples nota técnica que sequer possui publicidade, não respalda uma decisão tão séria como essa. Por que não foi feita uma portaria com a sua assinatura, sob sua responsabilidade? Essa é uma pergunta. É assim que o governo Lula age tomando decisões controversas e sem discussões com a sociedade por debaixo do pano? Como o Ministério da Saúde monitora e gerencia os efeitos adversos das vacinas contra a Covid-19 em crianças, incluindo efeitos adversos e notificações de miocardite e pericardite? Segundo o relatório final 797 da Conitec, não foram encontrados estudos concluídos sobre o efeito da vacinação da Covid-19 em crianças nos maiores portais de literatura médica. O relatório informa que o FDA, órgão importante da saúde dos Estados Unidos, possui um documento que demonstra riscos aumentados, inclusive de miocardite e pericardite, particularmente dentro de sete dias após a segunda dose, sendo o risco maior do sexo masculino. Os médicos de referência na sessão também trouxeram diversos dados de estudo que demonstram os graves riscos desenvolvidos pelo método mRNA. Uma das informações na sessão de debate foi de que a vacina incluída para crianças no Brasil, da vacina Pfizer-Babe, feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização, ela não é Pfizer-Babe americana Omicron, XBB, é uma vacina que não é mais usada nos Estados Unidos, desde setembro de 2023. A cepa dessa vacina original, Pfizer-Babe, está 3,5 mil mutações variantes abaixo. Então, as perguntas que eu faço sobre esse tema, como a vacina com a cepa que já está extinta no planeta, vai ser capaz de imunizar alguém? Dois, por que o Brasil continua usando a versão de uma vacina desatualizada, que foi proibida em outros países de primeiro mundo? Três, há uma descarga da Pfizer aqui no Brasil? É um refugio que o Brasil está comprando? A quem interessa isso? Na nota técnica conjunta, número 2 de 2024, o Ministério da Saúde propôs mudanças significativas nas diretrizes sobre abortos no Brasil, Sistema Único de Saúde. Essa nota pretende eliminar limitações gestacionais impostas pela nota técnica do governo anterior, que proibia o aborto após a 22ª semana, com base na viabilidade fetal. A nova orientação afirma que não há limite temporal para aborto. Seu Ministério já se posicionou nesse mesmo sentido, Sra. Ministra, na DPF 989, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, feitas essas considerações, eu faço apenas duas perguntas. A senhora é a favor desse método de tortura de bebê, que já possui viabilidade fora do útero de sua mãe, em que o médico localiza o coração e a agulha perfura o tórax e o seu coração, introduzindo cloreto de potássio em doses de 12 a 80 vezes maior do que o normal, provocando uma parada cardíaca e dor extrema, de forma lenta e gradual? Podemos dizer que o Ministério da Saúde é favorável a esse tipo de procedimento? E a última pergunta. Os dados mostram que muitas mulheres se veem em uma gravidez indesejada, em decorrência da falta do suporte físico, emocional, psicológico, e só praticam o aborto por pressão externa. O que o Ministério da Saúde tem feito para alcançar gestantes em uma gravidez indesejada e oferecê-lhe suporte para acompanhamento dessa gravidez ou encaminhamento à adoção? Quais as políticas são desenvolvidas? Todas as vacinas que são integradas ao Programa Nacional de Imunizações são consideradas vacinas obrigatórias no sentido da recomendação que as famílias vacinem as suas crianças. A única questão que existe é a condicionalidade para o Bolsa Família, como os senhores bem sabem, em relação ao aborto. Não há nenhuma contradição, nem poderia haver, senão não seria ministro de Estado, entre o que define, o que o presidente Lula afirma e a política do Ministério da Saúde. Nem poderia haver. Então, no caso da nota que o senhor faz referência, uma nota em elaboração interna ao Ministério da Saúde e que não havia ainda sido divulgada, mas estava tramitando. A gente faz uma oposição aqui responsável ao governo. Eu fico impressionado com a ministra da Saúde, que vem repetindo as mesmas platitudes, foge das perguntas. Agora, ministra, a senhora não pode ficar repetindo aqui coisas. A pergunta foi objetiva. E eu repito, o Brasil é o único país do mundo que obriga. Estou falando de obrigação, de imposição, que é uma marca desse governo. Em outras etapas, em outras áreas. E o Ministério da Saúde comprou. Aborto, vocês viram a pergunta que eu fiz sobre aborto? O governo que se dizia, provida, a campanha do seu presidente, se dizia, fez uma carta para os cristãos. Mas o seu ministério faz o inverso.